Nós estamos aqui hoje no Vila Nova para esclarecer uma entrevista polêmica concedida pelo técnico Emerson Maria. E quem vai responder os nossos questionamentos é o presidente do Vila, esse Val Martins. Mas antes dele responder a essa entrevista, vamos conferir o que o técnico Emerson Maria falou no fim de semana. Nós fomos chamados de corruptos, cara. De corruptos. De que a gente divide dinheiro com jogador, divide comissão, divide empresário. Eu, Juliano, quero falar para vocês, eu sou de uma família humilde, a minha mãe é professora, minha irmã é professora, sou uma família de educadores. Jamais me deixaram aí corromper. Por qualquer coisa, por qualquer tipo de coisa. E essas pessoas estão aqui do meu lado também. Você bem falou aqui, e uma coisa que eu concordo, que eu já estou aqui há muito tempo e aprendi, E eu falei, essa divisão política que há no Vila Nova, ela só vai fazer com que o Vila não saia do lugar. Agora a gente quer saber, existe então, presidente, essa divisão no Vila Nova, como o técnico disse na entrevista? Infelizmente, sempre existiu. E ultimamente ela tem sido de uma forma muito ostensiva e até covarde. Essa divisão vem de quem? É do conselho, com o clube, com o executivo? É, hoje, efetivamente, é parte do conselho, não é todo o conselho, é parte de algumas pessoas que se colocaram na oposição, se colocaram em oposição à atual diretoria. Infelizmente, essa é uma realidade que não tem como fugir. E esses últimos acontecimentos que tiveram é muito em face disso, de uma situação que a gente acha absurdo, que não era para tanto, agressões, uma série de situações que aconteceu, que parte, assim, eu tenho certeza que parte de orientação de muita gente que está na oposição para que esse tipo de situação venha a acontecer com firme propósito de desestabilizar o clube, desestabilizar as pessoas que estão aqui e fazer com que as pessoas... que o técnico peça demissão, que o diretor de futebol peça demissão e que o presidente renuncie. Tem sido assim nos últimos tempos. A gente não vê o conselho se movimentar em favor do clube, para criar uma promoção junto aos conselheiros, para movimentar. Nós temos uma série de situações de demandas dentro do clube que podem... que o conselho pode ajudar. O Vila não é só o presidente executivo. O Vila é um todo. E se a gente vê em todos os clubes, o nosso rival aqui tem um conselho, tem o presidente do conselho que é atuante, o Atlético tem em todos os clubes que eu conheço. Eu tenho uma relação muito próxima com todos os outros clubes da Série B, e é quase que unanimidade, a ajuda do conselho para a construção do clube. Agora, eu não estou aqui querendo polemizar com o presidente do conselho de forma nenhuma, mas quando eu indiquei, deixei de apoiar um aliado, deixei de apoiar um aliado e o indiquei porque ele estava na oposição, foi nesse sentido. É no sentido de fazer com que o Vila se unisse em prol de um projeto do Vila Nova, não é do Ecival. O Ecival vai passar. A minha gestão hoje é a mais fiscalizada da história do Vila Nova, e eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Não tem nenhum tipo de intranquilidade. Para você ter uma ideia, hoje tem uma auditoria no Vila hoje para auditar as contas do Vila Nova. Nós estamos aqui prontamente para assumir os nossos erros, mas tudo aqui é feito com o objetivo de acertar. A gente agradece a sua entrevista aqui no PUC TV Esportes. Nós falamos então com o presidente do Vila, Ecival Martins, para esclarecer essas polêmicas envolvendo o Vila Nova. É com você, Wendel Pasqueto.